Olha aqui o seu apartamento sendo construído no residencial Bosque do Butantan. Aqui você compra realmente com uma facilidade de preço muito grande. Aqui olha, vale a pena, é um sucesso de vendas. Estão conosco há bastante tempo, muita gente já comprou. Aliás, uma torre inteira já foi, a outra está no final. Venha você também fazer parte desse sucesso. Ele está localizado no Butantan, então você tem aqui condução farta para estações do metrô, várias linhas de ônibus, uma infraestrutura muito bacana no bairro. Será aquela coisa? Quero ir a um shopping center. Tem aqui pertinho. Quero ir no supermercado, tem vários aqui. Não, agora eu preciso comprar um pouco mais. Quero um atacadista, também tem. Fora que você tem a Raposo Tavares e várias outras avenidas muito importantes aqui que te dão acesso a vários locais da cidade. Em 5, 10 minutinhos você chegou aonde você precisa durante o seu dia a dia, tá ok? Você vai encontrar na área de lazer? Completo, gente, é um lazer completo. É um clube aqui interno. Quiosque com churrasqueira, playground, piscina, bosque com árvores frutíferas. Olha só que bacana. As suas crianças reconhecerem uma pitangueira, uma mexeira. Vale a pena. Isso faz muita diferença. É qualidade de vida. Pista de Cooper e quadra poliesportiva. Você vai encontrar um apartamento de três dormitórios, cozinha americana, sala em L, para dois ambientes e uma vaga de garagem. E eu vou repetir. Você vai encontrar um apartamento de três dormitórios, mas o preço que eu vou te passar é o preço que eu tenho certeza que você tem visto aí para dois dormitórios. Presta atenção. A partir de R$ 57.500, sinal de R$ 2.500 que pode ser facilitado, aí você já recebe a escritura. Não existem intermediárias, tá? Não tem essa história de, olha, nas chaves você dá tanto, não. Com esse sinal de R$ 2.500, você recebe a escritura e depois que você já recebeu aí tudo isso, prestações durante a obra de R$ 430. Tá bem fácil. Depois das chaves, você tem as prestações com a Caixa Econômica Federal, onde você pode assumir um financiamento em até 20 anos. Falei que estava fácil? Então você vai ligar agora. 3751-5103 e 3751-2647. Diariamente das 9 às 21 horas. Rua Bartolomeu, BOM 300, é o endereço. E eu vou te ensinar, chega aqui, olha. Pega a Raposo Tavares, no segundo retorno você volta, e ali na Plum News você já vai encontrar todas as placas indicativas para comprar o seu apartamento de três dormitórios, cujas obras já estão em fases aceleradas aqui no residencial do Butantan. Não perca. Essas oportunidades não aparecem sempre em uma. Aliás, negócio bom é difícil de achar que você encontra.